O buraco causado pelo curso da água lembra paisagens do turismo goiano. Mas aqui não tem nada de beleza. Segundo os moradores do setor aeroporto em Anápolis, a erosão foi causada pelo aterro do córrego, feito para a construção da cabeceira da pista do aeroporto de cargas. Um projeto que já gastou 274 milhões de reais dos cofres públicos. Isso aqui foi comprado em 91, não tinha. Aí depois de 2012 para cá, quando começou ali, foi essa erosão desse jeito. E a erosão causada pelo que? Pela água? Pela água. Eu quero que você veja a água que desce aqui. Você fica com medo. Você olha de lá, vê aquele burulhão parecendo que é outra coisa do outro mundo. Em fevereiro, uma equipe da Record TV Goiás esteve aqui depois de uma denúncia dos moradores. Praticamente cinco meses se passaram. Veio o período da chuva e a situação só piorou. Isso aqui era uma maravilha. Eu fazia piquenico mesmo aqui nessa erosão. Não tinha, né? Isso aqui era maravilhoso. Eu tinha uma água ali embaixo que agora acabou tudo com a construção do aeroporto, né? Isso aqui virou um Deus nos acuda. A gente veio agora para o outro lado da erosão. A gente estava ali em cima e daqui a gente tem uma outra perspectiva, né? Uma outra visão aqui dessa erosão que foi causada por causa de toda essa obra. E o que os moradores reclamam é que, olha só, se a gente olhar para lá, ali é a cabeceira da pista do aeroporto. E a gente vê que já tem uma erosão ali. Essa erosão é nova, segundo os moradores. Há cerca de um ano, não existia. Eu estou aqui na chácara da Nádia, que ela falou que já fez de tudo para tentar minimizar esse problema, né, Nádia? Até muda, você já plantou. Isso, esse ano, no final do ano passado, a prefeitura de Anápolis, inclusive, me doou, sem mudas. A gente já plantou, né, tentando amenizar a situação, porque, enfim, a gente tenta de tudo, né? Mas aí, agora a gente está tentando outras formas, outra ajuda, né? Nádia, você tem essa chácara há cerca de 10 anos. Era um lugar para passear, vir no final de semana. E aí, agora você está querendo morar aqui. Investe nesse lugar e tem medo de colocar tudo a perder, né? Sem dúvida, né? Porque, além de ser um sonho, né, de morar num lugar desse, que é um paraíso dentro de Anápolis, dentro da cidade, praticamente. Aí você investe e vem aquele medo também, né? Eu gostaria muito de morar. Aliás, já estou morando aqui e estou investindo e vou continuar investindo. Mas, de certa forma, você fica com medo. E aí, o que vai acontecer para o futuro? Esta semana, o governador Ronaldo Caiado assinou uma ordem de serviço para a drenagem na região. A Goinfra diz que monitora a área, principalmente no período chuvoso. Os moradores só querem uma solução rápida para o problema. E aí, se não arrumar, vai indo até que rompe para lá, para o lado da chácara novamente, né? Porque já rompeu uma vez. Já rompeu, né? Quem quiser ir lá ver, só porque agora tem muito mato. Eu tenho até medo de ir lá e coisa que rachou assim a terra, rachou, arranca o ar, eu vou na grande assim. Qual é o medo de vocês com isso aqui? Olha, Sorosão inverter para o nosso lado de lá e comer nossas propriedades, tudo de lá, né? E não assim, o impacto ambiental, nem sequer bonito. Nós temos uma nascente de água bem em cima aqui, ela já diminuiu bastante. Então, teria que tomar uma providência.